Os 250 gramas de maconha, o revólver e cerca de 80 cartuchos de calibre 20, pistola 45 e até fuzil 7.62 foram encontrados enterrados em uma residência na cidade de Fronteiras, interior do Piauí. A denúncia chegou à polícia militar e prendeu em flagrante dois homens identificados como Anderson e Romário Bocão. Eles estariam envolvidos com assaltos no Piauí e Ceará. Durante as buscas, a polícia encontrou bilhetes de passagens de ônibus que foram roubados durante um arrastão aos passageiros, o que confirma a suspeita do envolvimento da dupla no crime. Vale lembrar que na semana passada, a polícia desarticulou uma quadrilha que planejava explodir caixas eletrônicos e empresas de transporte de valores. A operação, denominada Forasteiro, apreendeu veículos roubados, dinheiro de bancos, munições de armas pesadas e restritas às forças armadas, bananas de dinamite, luvas e balaclavas. Nove pessoas foram presas. Entre elas, Roberto Matos Luz, conhecido como Batman, considerado um dos maiores criminosos em ações contra agências bancárias e empresas de transporte de valores. O secretário de Segurança Pública alerta que os assaltantes de banco estão migrando para o Nordeste e o Piauí virou alvo. O que nós entendemos é que a quadrilha estava chegando ao nosso estado, estava se estabelecendo em nosso estado e que estava pronta já para agir com as suas primeiras ações. Muito provavelmente em carros fortes, bancos também e nos centros de distribuições de dinheiro que são utilizados pelos carros fortes, empresas de carro forte. Legenda Adriana Zanotto